Ele tem 95 anos, lúcido, anda com dificuldades, sempre amparado pela filha. Por questões de segurança, nós vamos preservar a identidade dele. Este senhor foi vítima de um sequestro relâmpago no Jabaquara, zona sul de São Paulo. O aposentado estava acompanhado da filha e da esposa, também idosa. Os três chegavam em casa quando bandidos armados anunciaram um assalto. A filha conta que teve tempo de tirar a mãe do banco dianteiro. Tentou resgatar também o pai, mas os bandidos armados não quiseram esperar. Eu falei, gente, tá, leva meu carro, mas deixa eu tirar meu pai e minha mãe. É, tira, tira logo, vamos embora logo aí. Consegui tirar minha mãe, minha mãe tremendo, hora de tirá-lo. O que aconteceu? Eu não vou sair daqui, esse é o carro da minha filha, ele é bocudo, né? Eu falei, pai, pelo amor de Deus, saia daí já. Não, não, mano, leva o cara, leva ele, leva o velho. Eu falei, não vai levar não. Abri a porta, nisso que eu abri, ele apontou a arma pra mim e eu gelei, né? Aí ele arrancou com a porta aberta e tudo, e lá na frente ele parou pra fechar a porta. O idoso passou quase uma hora refém no banco traseiro. Os criminosos, três ao todo, circularam por ruas e avenidas da zona sul. Fica quieto dentro do bote, eu te mato. Nunca passei por isso. Até foi um milagre, viu? Eu fiquei orando, sou muito religioso, fiquei orando, orando, fiquei sozinho, cara. A PIM foi chamada e começou as buscas. Foi aí que o trio resolveu abandonar o carro roubado e a vítima de 95 anos. Para alívio de toda a família que já pensava no pior. No mínimo, eles vão dar umas coronhadas, vão bater, vão jogá-lo, ou vão pedir uma grana, um resgate, né? Um dos criminosos conseguiu fugir. Os outros dois suspeitos chegaram a ser detidos, perto do carro roubado. Mas não foram reconhecidos pelo idoso e também pela filha, e acabaram liberados.